Qual é hoje o maior desafio da área de TI no Centro de Comando de Operações da cidade do Rio de Janeiro? O centro começou com um propósito, que era com chuva, alagamento, e hoje a gente já pega uma grande parte de acontecimentos na cidade, incidentes, então hoje a gente trabalha muito com a mobilidade, mas o grande desafio é não só de tecnologia, mas é de integração das agências, de conseguir informação de todas as agências, que essas agências coloquem essas informações sempre update ou online, e que a gente possa pegar essas informações e começar a trabalhar a parte de inteligência, de planejamento urbano. Essas informações não são só históricos de dados, mas além de a gente poder operar com essas informações no dia a dia, a gente já pensa hoje em como a gente vai melhorar a vida do cidadão, então como a gente pode fazer BI em cima disso. Um exemplo disso, a gente hoje fecha o Joá, e a gente sabe qual é a quantidade de carros que passam na via naquele horário de duas horas. Então a gente já montou um BI, uma inteligência, em que na hora que acontece o fechamento, em quantos minutos vai engarrafando para trás a cidade. Então com isso a gente tem condição hoje de saber naquele momento, nesse caso, de que em 20 minutos vai pegar o engarrafamento até ali a igreja lá do Largo da Barra. Então isso é importante, por quê? Porque a gente agora já vai começar a trabalhar essa forma de poder comunicar as pessoas que estão chegando para aquele local. Então a gente já está trabalhando com SMS, com algumas informações, que com essa inteligência de BI a gente vai poder informar para a população em melhor qualidade. O BI e o Big Data chegaram para valer então na gestão pública? Sempre. O que é importante na gestão pública é que, além de todos esses sensores que vão chegando para as novas implementações, é importante, e o Centro de Operações vem trabalhando isso, que todas as licitações próximas tenham esses sensores dentro dos contratos novos. Então uma secretaria com uma ordem pública vai contratar a Reboca, ela tem que ter GPS dentro da contratação dela para que a gente possa monitorar e fazer alguma coisa importante com esse dado. Isso, a gente tem todo esse trabalho, mas isso não basta. A gente precisa que o cidadão colabore. A gente hoje, esses sensores, o maior sensor vai ser o próprio cidadão, informando, fazendo WhatsApp, fazendo informação. A gente hoje tem uma grande parceria com o Waze. O Centro de Operações é indicado como uma das dez maiores cidades que utilizam o Waze no mundo. Somos referência para as outras cidades. Estamos trabalhando com vários sensores de informação do Waze. Mas não basta isso. A gente vai ter que, no futuro, conseguir com que as redes sociais, as informações venham também do próprio cidadão. A gente vê hoje uma mudança de comportamento até na própria imprensa. A imprensa hoje fala WhatsApp, chega informação de tudo que é tipo, ela tem que selecionar isso para poder dar uma informação. Então, isso é um grande desafio. Você vai chegar a volumes de informação e como trabalhar essas informações. É, porque existe muito risco de informação falsa. Com certeza. Mas o volume de informação agora, hoje, do que realmente está acontecendo, é muito grande. Então, você começa a apurar com grande quantidade de pessoas que mandam uma informação igual daquele exato momento. A gente tem visto que essa parte de WhatsApp, de redes sociais, Twitter, o número de informações que não são verdadeiras, ela diminuiu muito, porque a pessoa utiliza aquilo com muito mais inteligência, com muito mais vontade, porque ela pode cair num descrédito. Então, hoje, você vê muito mais do que as pessoas ligavam e davam trote. Então, esse comportamento também diminuiu muito. Quando as pessoas ligavam para a denúncia e davam trote, isso diminuiu muito com as novas tecnologias. Cuidar de orçamento é um desafio para qualquer gestor de TI. Qual é o seu desafio à frente de um órgão público da cidade do Rio de Janeiro nessa área de TI? Então, a gente tem muito pouco orçamento, a gente trabalha com um orçamento muito curto. O que a gente tem feito dentro do centro de operações, como referência do mundo, a gente tem atraído empresas que apostam com a gente em soluções que possam virar case para outras cidades. Então, a gente fez isso com o ASE, tem feito isso com o Twitter, a gente criou o Twitter Alert junto com o Twitter. Qualquer atenção que está na cidade, entra um Twitter Alert e avisa a população. A gente tem trabalhado com diversos, com a CIS que estamos trabalhando, então estamos trabalhando com diversos players que entendem que o centro de operações é uma fonte de produção de tecnologia importante e que essas tecnologias podem virar produtos e soluções para outras cidades. As Olimpíadas estão chegando. O centro de comando de operações do Rio de Janeiro está se preparando para ela? Completamente. Montamos agora um bunker de Olimpíadas e que só pensa Olimpíada. Começamos a fazer processos de planos operacionais de cada equipe, de cada secretaria, de como vai se trabalhar. Estamos começando a montar minuto a minuto o que vai ser no dia dos jogos, no dia do evento, naquele dia. Minuto a minuto o que vai acontecer e isso a gente vai transformar em tecnologia, vai transformar em um mapa de inteligência e vai começar a planejar as operações em tempo real e o que é planejado dentro de um mapa operacional. Então a gente vai ter um mapa situacional da cidade com desafios, riscos que podem acontecer, com minuto a minuto o que está acontecendo naquele momento, com toda a parte de integração de WhatsApp, de Telegram, com os outros órgãos, montando os planos operacionais integrados e fazendo toda a comunicação com o pessoal de segurança e o pessoal do Rio 2016. Obrigado.